De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Eu comecei cantando essas musiquinhas nordestinas do meu amigo Gênesis Alassarda Mentira que não é meu amigo, nunca conheci Porque a gente vai falar hoje sobre o que Lula? Diga aí, diga Não sei Não sei, esse é o tema? É? Não pessoal, é sobre... Gírias, frases, não E frases Eu coloquei aqui a colinha no meu lindo caderninho, porque senão eu não lembrava Então a gente vai falar aqui umas palavras que a gente fala Vamos começar pela palavra arengar O que é arengar Lula? Brigar com uma pessoa Arengar é o que Lula faz direto com as imãs É direto, é direto Só que não é briga assim, com o muro, sabe? Arengar é mais trocar palavras Então arengar é isso, minha gente Arengar Eu arengo, ela arengo, nós arengamos Até hoje eu arengo ainda Ok? Porque eu sou arengueira Agora o próximo Morto dentro da roupa Então que Lucie ele é Ele é assim Lula, vai usar tua irmã, vai ganhar cara Ahn, morto, é morto Esse menino é morto dentro da roupa, minha gente É morto, é preguiçoso Taca com a bexiga O que é É assim A pessoa diz Vixe Maria Tá correndo tudo Tá durando Ali Tá com a bexiga Esse menino tá com a bexiga hoje Não para não Tá com fomega no fiofó Se tiver ignorante Renda e eita Então meu bichinho tá com a bexiga, hein? Tá com a mulecha Tá com a gota Oxente Oxente é tudo Oxente, fulano Tu tá doente hoje? Oxente, o menino caiu Oxente é a palavra da gente Nordestino Tá bom Oxente, deixa eu falar Oxente, que menina sem paciência Já falou demais Ih, eu sou a chica, ó A bexiga, ela Vou cuspir no chão O que é isso? Quando a mãe diz Você tem que voltar Sei lá o que E tal E assim Quando eu era criança A mãe ia fazer assim Diz Vai lá na casa Diz aí Vou buscar um feijão Vai me dar almoçado Isso era 10 para meio dia Aí Eu sempre ia buscando E nunca voltava na hora Essa caixa de televisão Viciada de televisão Igual a minha Eu tô vindo na vida Aí ela disse Olha, eu vou cuspir no chão Se o cusco secar Eu morro, viu? Se o cusco secasse A gente não voltasse A mãe Eu tenho a minha desconfiança Que mãe nunca cuspir Porque ela tinha medo Isso é verdade, entendeu? Só que até hoje Eu nunca ia falar Ei Fulano morreu A mãe dela cuspir no chão E alguém encontrou logo Morreu Alguém inventou Parabéns para quem teve a ideia Mas eu acho que ninguém teve coragem De fazer o teste Aí hoje ninguém fala isso mais não Mas antigamente Mãe era do teste Vou cuspir no joelho, sério Vou cuspir no joelho Ela nunca cuspir não Porque eu nunca passei menos de duas horas Para voltar nisso O que é mancada Hoje em dia é o que? É pagar? Eita, eu só mandei uma mancada Na frente dos outros Ai que mancada Quase o amor de vergonha Ai que garfo Ai que vergonha Amarrar o bode É uma pessoa que fica brava assim Amarra o bode é isso, menina É ficar com raiva E ficar num canto com raiva De bode amarrada Aí fica com raiva Um tanto de tempo Tem jeito do nada Amar o bode Esse tipo de Fernando Que lá tem os bodes Ele amarram do nada Aí também do nada O bode se solte Eles ficam bem assim Amarro o bode Eita, que fulano Tá com bolinha amarrada hoje Como um pinto no lixo Se eu disser assim Eita, ganho na loteria Uuuuh Chefe, que fulano Já com um pinto no lixo Eu pinto Filhote de galinha Que a gente também queria aqui Quando ele tá no lixo Ele tá contente Se escando Aí quando a pessoa Tá feliz demais Demais Sabe o tanto Aí é feliz Com um pinto no lixo A força A força Por exemplo No Cielo Só toma banho a força Ela só toma banho Sempre que sai Fazer a chinelada Eu acho que a força É porque senão Ele dá um bom Acochado É aquela pessoa Que usa aquela roupinha Hoje Tá bem apertadinha Aqui Eita, que fulano Só tá acochadinha Ou então Quando a pessoa Tá endinheirada Assim, tá pagando Eita, que fulano Tá acochadinha Hoje pagando pra todo mundo A pessoa arrochada O que é o T.A. Tipo, o volume Tá baixo Só tem o volume aí, minha gente Aí tem gente Não sabe o que é o T.A. É aumentar o volume Entendeu? Mangar O que é mangá, Lu? Mangar É uma pessoa Tá com uma coisa feia A pessoa fica mangando Mangar É rir Os outros Mangar as coisas Por exemplo Você tá feia Eu tô mangando ela É mangá É zoar É rir Da casa Você vê se é mangadeira Mulher Por isso é bonito Isso, né? Você é mangadeira Ui Desmaiei E a última agora Pra fechar Já tá muito longo O vídeo é Lorde Que é Lorde É mi Lorde É senhor Lorde É não É o que? É tipo uma pessoa Que tá com a roupa bonita Tá toda bonita Aí É de Ô pessoal Então, Lorde é isso É a pessoa sem lordar É bichinha roupa bonita Eita, fulano Fazendo de frazier Já tá todo Lorde Então, minha gente Essas são as gílias Uma das gílias Aqui do Nordeste Clica em gostei Se inscreva no canal Seu canal Pra se inscrever E dê sugestões de vídeos E aperta o sininho Da noite E se você quiser Tente fazer mais gílias nordestina Ok, deixa aí nos comentários É muito bom Nosso nordeste Nossa gílias Que é o jeito que a gente fala Que é muito bom É muito bom Deixa aí nos comentários Que é magico Olha só Essa é a vida de hoje Nossa gílias Um pouco nosso nordeste E um beijo da Goro Beijo da Maga Deixa aí seu joinha Se inscreva aí Por favor Tá? Fazer sua voz Deu seu joinha E pra terminar a música Como é a música? E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? E quem é esse jegue? Ele quer me mover E quando é esse jegue? E quem é esse eu toque hot doам E quem é esse Godzilla? E quem é esse eu toque? Ele quer me mover